Fala nação Tricolor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tricolor Notícias Hoje, e o tema do vídeo é Reinaldo reforça o São Paulo contra o Ceará, Alisson segue fora. Lateral esquerdo se recupera de lesão, mas deve começar no banco. O São Paulo terá o retorno do lateral esquerdo Reinaldo na partida desta quarta-feira às 19h15, contra o Ceará, no duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O camisa 6 se recuperou de um problema muscular ocorrido no início de julho. Trabalhou normalmente nos últimos dias e volta à lista de convocados. A tendência é de que comece no banco, com o Elton como titular. Por outro lado, Alisson, que trabalhou sem limitações na terça, segue fora dos convocados. O meio atacante, recuperado de entorce no joelho direito, pode retornar no fim de semana, contra o Flamengo pelo Brasileirão. Quem também segue fora é o goleiro titular Jandrei. Ainda em recuperação de um problema nas costas. O time provável do São Paulo para a partida contra o Ceará tem Felipe Alves, Diego Costa, Miranda e Léo. Igor Vinícius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor ou Galopo, Igor Gomes e Wellington ou Reinaldo. Luciano e Caleri. Pessoal, obrigado por assistir mais um vídeo. Comenta o que vocês acharam, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto e até o próximo.